Olá amigos, Marcelo Palhares aqui da nossa Assistência Técnica de Jota e Drone aqui em São Paulo, região da Vila Mariana. Para você que está aí com a tua aeronave, ela caiu, quebrou, tem algum tipo de problema, envia aqui para nós. Nosso contato é o 11 999 81 5362, também atendimento via WhatsApp. Pessoal, olha só que legal, a gente está aqui com mais uma aeronave. Esse é o Mavic Air 2, é uma aeronave que o cliente é lá do Rio Grande do Sul. Da cidade de Piratini, ele nos enviou a aeronave, a aeronave sofreu uma queda, né? E olha só, o cliente diz que o gimbal não está iniciando corretamente. Dá para ver que visualmente já tem algumas avarias, está faltando um acabamento aqui nessa lateral. Essa outra aqui está com uma abertura um pouquinho além do normal, e ele não inicia, né? Então, a gente vai verificar isso aqui, e também na parte do braço de voo, olha só, parece que está bom, né? Mas olha só o que aconteceu com a queda. Quebrou aqui, ó, a parte do articulador de pressão está quebrado. A gente já está com outro aqui novo, original, para colocar. Então, para trocar isso aqui, a gente vai ter que abrir toda a aeronave, desmontar, fazer toda a parte da dessoldagem, de toda a parte do cabeamento do braço na placa principal, e para poder restabelecer o braço de voo. E aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai também mostrando para vocês. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço! Continuando no processo de reparação dessa aeronave do Mavic A2, olha só, pessoal. Então, a gente já retiramos o gimbal câmera fora, né? Então, para a gente evitar de fazer a troca do gimbal câmera completo, né? Então, a gente tenta ao máximo tentar recuperar o gimbal, né? Então, nesse caso aqui, né? Conforme o cliente relatou que sofreu a queda, olha só, ele está quebrado bem aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só a fissura. Por isso que ele está, ó. Por isso que ele, no início, quando ele inicia, ele está levemente aberto aqui, ó. Olha só. Então, o que a gente vai fazer? Vai ter que realmente desmontar o gimbal inteirinho, para poder acessar essa parte aqui. Eu já retirei os dois parafusos daqui, para a gente, ó. Ele já está até solto para trocar essa parte aqui. Não é tão fácil encontrar essa parte. Isso não existe como part number de reposição para comprar, e sim, somente retirado de outro gimbal câmera em funcionamento que esteja bom. Então, a gente retira, coloca aqui e fica a peça totalmente original. Além disso, olha só, dá para ver aqui as marcas, né? O acabamento. Ele sofreu algum tipo de esmagamento aqui. Então, isso aqui a gente já vai trocar também, porque ele não está encaixando de forma correta. E do outro lado, também está faltando, né? Então, depois de tudo desmontado, a gente vai mostrar para vocês como é que está também. Beleza, pessoal? Valeu! Olá, amigos! Marcelo Palhares, novamente. Olha só, dando continuidade aqui. Bom, a gente desmontou toda essa parte do gimbal aqui. Olha só. E eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, o acabamento aqui. E ele estava quebrado em mais partes ainda, ó. Então, aqui, ó. Vou mostrar na luz aqui, olha só. Tinha fissura aqui nessa parte. Deixa eu tentar fazer o foco aqui. Pronto, olha só. E ele estava praticamente solto, ó. Olha só a quebra dele aqui, ó. Olha aqui do outro lado, ó. Totalmente, ó, rompido, né? Aí, claro, o gimbal não vai ter esse funcionamento, né? O bom é que, graças a Deus, olha só, A gente já está com todos os componentes aqui, ó. Perfeito, né? Os acabamentos que um estava amassado, deformado, o outro não tinha. E vai ficar show. E depois de pronto, vocês vão poder ver por aí também. Beleza, pessoal? Valeu! Olá, amigos. Marcelo Palhares de volta aqui. Bom, dando continuidade, olha só. Primeira etapa concluída, com sucesso. Gimbal agora aqui, perfeito. Já tudo pronto. Eu só fiz um encaixe aqui. Coloquei apenas um parafuso de fixação, só para mostrar para vocês como que ficou essa primeira etapa desse reparo, né? Então, vamos ligar aqui. Já estou com o rádio controle ligado aqui. O iPad Pro conectado, olha só. Gimbal câmera iniciando perfeito. Lembra que no primeiro vídeo, ela nem iniciava? Olha só. Vamos esperar fazer a conexão com o rádio controle. Pronto. Agora sim, ó. Já me fala que eu já estou com a decolagem permitida, sem acusar nenhum tipo de erro. Olha só. Gimbal totalmente perfeito, estabilizado. Vamos mexer aqui na parte do tilt para vocês verem. Olha só. Que show, hein? Ó. Agora, a gente vai mexer nessa parte de trás do braço de voo traseiro esquerdo, que está comprometido, quebrado a base dele aqui. E vocês também vão acompanhando. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço. Olá, amigos. Bem, a aeronave agora aqui já totalmente aberta. Estou aqui com o braço aqui, com a base aqui quebrada, que a gente vai trocar. E olha só, vou mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente vai mexer com essa parte aqui da dessoldagem, do cabeamento em placa, que são todos esses três cabos aqui, que é o cabo que alimenta o motor magnético aqui, né? Motor blastless. E mais esses três cabos aqui, que é o cabo que alimenta a luz de navegação traseira esquerda, né? Então, a gente vai dessoldar isso aqui, né? Vai limpar todas essas ilhas de solda, descontaminar, né? E fazer a solda de volta, né? Dentro do padrão recomendado pelo fabricante. Beleza, pessoal? E aí, depois que estiver pronto, já vou mostrar aqui, já ele todo pronto, trocado e ressoldado aqui para vocês verem. Beleza? Valeu! Olá, amigos. Dando continuidade, bom, braço de voo aqui, a base trocada, né? Eu já fiz, é... Já toda a parte da limpeza, né? Descontaminação das ilhas de solda. Vou mostrar aqui a aeronave, tá vendo? Eu vou aproximar mais para vocês verem como é que é feita a solda para ficar no mesmo padrão de qualidade do fabricante. Aqui eu tenho... Eu já fiz toda a parte das soldas e deixei só o único cabo aqui para poder soldar aqui para vocês verem, né? Então, vou ligar aqui o ferro de solda, né? Então, o que que eu tenho aqui? A ponta do cabo já limpa e reestanhada de novo. Ilha de solda limpa, descontaminada, com novo estanho, com fluxo ideal. Ferro de solda com temperatura equilibrada e estabilizada. Então, vamos fazer a solda aqui agora. Deixa eu posicionar aqui. Aí eu venho aqui, ó. Num golpe rápido, ó. Encostou, tirou. Tá pronta a solda. Ó, então aqui agora a gente espera jamais assoprar. Espera ela diminuir a temperatura naturalmente. E olha só o que a gente tem aqui. Agora é só a gente só finalizar a guia do cabo que tá aqui. Deixar ele guiado perfeito. Isso é acabamento final. Mas olha só como é que ficou a solda aqui. Toda ela perfeita, limpa, brilhante, reluzente e ficou show. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu! Olá, amigos. Marcelo Palhares aqui novamente. Olha só que super show. aeronave finalizada Mavic Air 2. Já brincamos, voamos com a aeronave. Ficou realmente assim um show. Braço de voo trocado a parte da articulação na base. Reparado partes do gimbal câmera. Ficou perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só. Rádio solto, modo GPS. Olha aqui o gimbal. Precisão do gimbal operando aqui. Perfeito. Que show, hein? Olha só. Tilt down. Rápida visualização em 90 graus. Panoramização. Olha só. Perfeito. Sem falhas. Ficou show. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Pra você que tá aí com a tua aeronave, ela caiu, quebrou, tem algum tipo de problema, envia aqui pra nós. Nossos contatos são telefone ao 11 99981 5362 também atendimento via WhatsApp. Beleza, pessoal? Valeu. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.